Ok, ok, ok. Duas notícias. A primeira é que o nosso querido Anime Champions atualizou. Isso é muito bom, muito legal. E a segunda é que basicamente o que acontece? O tal do Joãozinho aqui, o que ele fez? Eu simplesmente, como é que eu explico para os senhores? Eu gravei vários vídeos, só que eu achei que o update iria sair amanhã, né? Então essa sexta teria vários vídeos para vocês de Anime Champions e acabou que... Eu não sei agora se eu devo postar esses vídeos antigos ou não. Se vocês acharem que eu devo postar, comentem aí embaixo. Mas é o seguinte, Anime Champions atualizou, né? Aqui a gente tem a nota de update. Eu estava dando uma pequena lida. E basicamente, agora finalmente a gente tem a raid de... Está faltando o nome, o nome fugiu da minha cabeça. A raid de... Foram adicionadas duas skins, né? Uma do Denji e a outra da Makima, né? Inverted Halloween Orb. Eu não entendi isso aqui muito bem. E aqui está falando que Ending... Ah! Fim próximo, então tipo assim Se você não farmou igual eu Agora é o momento de farmar, né A Spook Twins Pera, deixa eu dar uma olhada lá no lobby Pra ver o que mudou, tipo, não foi adicionado Nada nessa versão, tá, tipo Algo de muito grandioso Por quê? Porque eles vão, tipo assim, eles vão Como eu posso explicar Foi falado, né Que a próxima update que vai ser tipo Do balacobaco, tá ligado? Tipo, a próxima update que vai ser tipo Bagulho louco, né A próxima vai adicionar muita coisa E pera, o que eu ganhei aqui? Backpack Aí, sumiu os personagens que eu tinha ganhado? Então tá Não tá mais contando o que eu tinha achado as coisas ali Tipo, tá contando como se eu tivesse pegado do zero É isso? Sei lá, que bagulho louco Eu sei que eu vou começar a farmar, né Os candies melhor Porque tipo, foi uma coisa que eu não dei muita atenção Inclusive Se eu puder te dar um conselho Farme os candies agora Dê prioridade Pra pegar, tipo O personagem Nem que você não vá usar Mas é porque, tipo assim São extremamente fortes E tipo, você vai usar Mas Tanto skin Tanto personagem O personagem Se eu não me engano É o Maruto, né Tipo Numa das farmas da Cube Então Não sei exatamente se é ele Porque tipo Eu não peguei pra ver Não vi vídeo Eu vi, tipo, algumas pessoas usando E... É isso E eu tô terminando de roletar aqui Só pra ver o que acontece Ó Ah Isso aqui eu já tinha pegado já Tipo, o que eu não peguei A skin mítica Eu já tinha pegado O que eu não peguei ainda Era os três últimos ali Que tipo É o que tá faltando agora Eu ainda não peguei Um personagem mítico E eu ainda não peguei Nem o personagem Cosmic E nem a skin Cosmic, né Tipo Isso provavelmente Deve ser muito difícil Então tipo Eu tenho que começar realmente A formar os quentes Porque provavelmente Só tem mais essa semana Pra gente poder farmar Aí A update, né Pra formar o evento de Halloween Porque o evento de Halloween Vai acabar E aí a gente arrasta pra cima Ó O último spin não foi? Agora foi Só pra Decretar a minha tristeza Bom Vamos lá Foi adicionado Missões, né Pelo que eu tô vendo Ó Foi adicionado Foi adicionado Uma New Cosmic Kirk Foi adicionado Uma nova Habilidade Que é o Titã Vamos ver aqui A probabilidade do Titã Como é que é o Titã Pera Cadê o Titã? Ah Que caramba Doideira, mano Quem sabe a gente Não pegue isso daqui Titã deve ser Uma parada Tenebrosa Deve ser Muito doido, né Mano Enfim Tem o Titã Que foi adicionado As skins Talent Token Agora você pode comprar Na loja Deixa eu ver Quanto que estão sendo Os Talent Token Ah E também foi adicionado Nossa 349,1 17 mil Você pode comprar também As K's De raid, né Fica seu critério aí Se você quer comprar Também foi adicionado Agora parece que a gente Pode mudar os nomes Do time Pelo que eu estou vendo A gente pode selecionar Umas Binds Aparentemente Deixa eu ver A gente consegue mudar O nome do time É isso mesmo Agora a gente pode Mudar o nome do time Abre o máximo possível De orbs Mas enfim Ah Eles Aparentemente Parece que tem como Desabilitar as mensagens Do site Ah Aqui a gente pode Colocar teclas Para poder Adicionar tipo O time Então tipo Ah Eu aperto o Z Aqui Vai para tal time Não quero fazer isso Não tem necessidade Ah HD Mode Show Ah Aqui ó Agora graças a Deus Não Ah Isso mesmo Isso mesmo Coisa linda Vamos ver quantas missões Foram adicionadas A gente consegue ver Que tranquilamente Foi só uma missão Que foi adicionada É Ilusão Supreme Ah N Enemy Pera Isso daqui É Tanto de inimigo Que eu tenho que matar Então tipo Se foi isso Eu tenho que matar 10 mil inimigos Holy moly É isso mesmo Mano Tem que Tem que simplesmente Derrotar 10 mil inimigos Né Tipo Independente De qual seja Eu Tenho que derrotar Enfim É Aí Oxi Deu um lags Mano Eu vou fazer o seguinte Vamos ver se a gente Pega a skin da Maquino Aí Vambora Vamos encontrar um pessoal Fazendo uma razinha Legal Men Está proibido Aparentemente Mandar o servidor Lá no privado Né mano Meio triste isso daí Mas vamos aproveitar Aqui Para poder Pegar o Codiguinho Tem esse código Aqui Que é Sal Blade Ride Onde a gente Ganha poções E uma Key E daí tem o outro Que é o Stay Classy Que é desse jeito Aqui Que lançou Para a gente Algumas outras Coisas Deixa eu ver De chaves Quanto que eu tenho Estou com duas Chaves E é isso Poção também Tem algumas Nossa Eu tenho 19 De money Eu nem uso As poções De money Então ela fica Aqui Eu vou fazer O seguinte Cara Eu vou tentar Passar uma rise Sozinha Aqui no No medium Tentar passar No médio Deixa eu ver Quanto que está A outra missão Quando ele derrotou Nossa Só 851 Tá Fazer o que Né Vamos Vamos ir de solo Né Vamos Cara Impossible Eu tanco Mano Vamos usar aqui Eu vou tentar No impossible Eu não sei Se eu consigo Derrotar Mas pelo menos A gente vê Como é que está A ride Vambora Opa Com vocês É que eu não vou conseguir Né Já coloquei Os mago Tá A gente começa Tipo como se fosse Na cidade Tem lugar Pra cá Pra cá Tem alguma coisa Não Então aqui A gente só derrota Mesmo e segue Em frente Tá Tem um portão Ali pra frente Beleza Passamos por dentro Do galpão Derrotamos Aqui Tá Deixa eu ver Ali Tá Aonde que é O O outro baú Será que tem como A gente voltar Aqui depois Não A gente não volta Caramba A gente entrou No hotel Mano Que brisa Esses lugares Aqui não deve ter Nada Então eu não vou Ficar entrando Tipo Tem alguma coisa Nisso aqui Não Cara É ruim Que que é aqui Ah Aqui é o boss Final Ou seja Perdi o baú Ai ai Deixa eu ver Quem que é o boss Final Tá É o katana De qualquer jeito Tá tranquilo Acho que aqui Eu derroto De boa Eu tô com DPS Bacana É só ficar desviando Não achei O baú Secundário Né mano Então Eu vou Refazer A raid Vamos ver Aqui quanto tempo Que a gente vai demorar E eu vou tentar Achar o baú Do meio do rolê Né Não devia ter entrado No portal Falta Um trilhão Eu acabei vacilando Eu não vi Fiquei tipo Fora do range E acabei que Eu não dei dano nele Tava prestando atenção Em outra coisa Eu tava vendo Agora rapaziada A Makima Ela mudou totalmente A expressão dela Né Tipo Ela não tá do jeito Que ela tá Tipo Ela teve uma mudança E agora Tipo Ela tá de capinha Ali Tá com aquela roupa Dela 800 bilhões Aqui a gente passa De boa Passa tranquilinho Né Eu só não sei Onde fica o segundo baú Mano Deu uma vacilada Nisso aí Peço perdão Errei Fui moleque Depois obviamente Que eu vou dar uma farmada Né Porque eu quero pegar A nova condição Aí A titã Né mano Então a gente vai atrás Aí A gente conseguiu Os três pontos Derrotamos aqui E agora Vamos pegar aqui Pra ver o que vem Vamos ver se a gente tem sorte Vamos ver o que veio aqui Não veio nada Deixa eu completar A ride aqui E eu vou abrir o baúzão Pra ver se a gente tem sorte De vir alguma coisa da hora Pô Pô Não veio nada também Eu tô colocando scrap Nos Nos itens Então tipo assim né Já tá ligado É Eu só vacilei De não saber Aonde tava Ó Veio tudo isso aqui de item Tudo item Bomba Ai mano Que merda Pera aí Deixa eu ver o negócio Da 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 Makima Porque pô Real mano Ela tá com a capinha Olha essa capinha aqui Tipo tá Muito bem feita Hein mano Coisa linda hein Coisa linda A gente vai de novo aqui É Eu vou de novo Eu acho que ainda não tá liberado De qualquer jeito eu startei É Não tá liberado lá Tô dando uma olhadinha aqui agora E dessa vez eu vou prestar atenção Pra ver onde que tá Né O Outro baú Porque pô Aquele baúzinho Mano Eu já peguei skin cósmica Naquele baú tá Por mais que tenha gente Que não acredita Peguei Ó Pra cá não tem nada Deve ser dentro do hotel Tá Dentro do hotel ali Que deve ser o baú Eu vacilei ó Pra cá não é Aí a gente derrota Esse aqui é um mini boss Beleza Formamos as medalhas Ó Vamos ver se aqui é alguma coisa Ó Não cresceu nada Legal Aqui surgiu algum baú Também não Cara Deve ser aqui No hotel Mano Certeza Vamos continuar Ó Cara O que que é aqui Tá Aqui a gente cai Peraí 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 Que tem um parkour Aqui Nossa É sério É sério Que a gente Vai ter que vir aqui Pra pegar o baú Me Aí pelo menos A gente pode cair Nossa A gente não volta Me Me Será que se a gente Pular três vezes Aqui a gente volta Lá pra cima Mano A gente não volta Lá pra Ô Isso aqui vai ser Difícil de fazer Tipo Os cara Acha que é Fá Mano Isso aqui Não é fácil Nossa Cai de novo Meu Deus Calma Ah tá Pronto Voltei aqui Pra cima Caramba Que merda Mano Vai ser difícil Pão caramba Mas fazer o que Acontece Vamos derrotar Aqui de novo Torcer pra vir skin Tá Vamos ver se a gente Tem essa sorte De pegar a skin Logo da Makima Porque olha Eu vou Dar ali do papo Pra vocês Zero vontade De ficar fazendo Essa raid Eu vou ter que ficar Fazendo Porque eu vou ter que Ficar farmando Medalha Mas pô Cara Que tristeza Tá isso aqui Fazer aquele pulo Eles ainda estão Bloqueados Pra poder fazer Com mais pessoas As raids Então assim Não sei o que Vai desenrolar Ainda O que eu digo Porque lá no Servidor deles Você pode mandar O link do seu servidor Tipo eu não mando Mas eu entro Tipo no servidor Que o pessoal Acaba mandando lá Então é desse jeito Que eu acabo Farmando minhas coisas E assim Tá bloqueado Esse chat Ninguém tá conseguindo Mandar nada Então tipo Tô refém Aqui fazendo sozinho Pô é muito tempo Tipo pra poder fazer E tal Mas é o que eu tenho Agora pro momento Tá finalizamos aqui Deixa eu só tomar um cuidado Pô pensou Pega o portal ali Deixa eu pegar aqui O cadeado Peguei skin do Dendy Pelo menos Peguei skin do Dendy Será que a gente tem a sorte De pegar da Makima Que é Cosmic É mais difícil Mas pô Não é impossível Pegar a gente não pegou Deixa eu ver do Dendy Ali como é que vai ser Coisa da hora Ó Mítica zona Cara Por que que é rosa Tipo Será que eles não podiam Ter caprichado Tipo Pegado algo melhor Cadê aqui Tá Ela veio Furious É Cara Eu nem fiz ele Eu nem fiz ele Deixa eu equipar Deixa eu me transformar Nele aqui Ah De vestidinho E Eita Lasqueira Lá ele Bom rapaziada É isso Tem a próxima missão De Halloween Pra fazer Provavelmente essa missão Vai dar o Cosmic Aqui né E Bom É isso mano Atualizaçãozinha aí Pra vocês né É Vamos farmar Ver se a gente consegue Pegar a skin Pegar as Kirks E isso daí a gente desenrola Tamo junto família